A Polícia Federal do Amazonas investiga quem é a dupla que invadiu um hangar em Manaus para incendiar um helicóptero do Ibama. A aeronave era utilizada em ações de fiscalização ambiental. As imagens feitas nesta madrugada mostram os bombeiros combatendo o incêndio no helicóptero modelo Bel B4. As chamas destruíram completamente a frente da aeronave e parte da hélice. Dois homens pularam o muro do aeroclube do Amazonas e foram em direção ao helicóptero que fica estacionado em frente ao hangar da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os criminosos ainda tentaram atiar fogo em outra aeronave do Ibama, que sofreu apenas danos leves, e fugiram. O Ibama acionou a Polícia Federal, que enviou peritos ao local, que encontraram um galão de combustível que pode ter sido utilizado pelos bandidos no ataque. No final do ano passado, estes dois helicópteros participaram das operações do Ibama e da PF, que destruíram dragas e balsas do garimpo ilegal ao longo do Rio Madeira. Para o Greenpeace, o ataque de hoje seria uma retaliação. Ninguém invade um aeródromo e coloca fogo, ateia fogo, sobre duas aeronaves federais, e que é um crime ainda mais pesado, que é um crime federal, então ninguém faz isso ao léu. Teve uma motivação, e realmente a motivação que nós acreditamos foi a inutilização de 135 balsas de garimpo ilegal que ocorreram aí no Rio Madeira.